Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa casa. Nossa casa está aberta para vocês. É sempre uma alegria muito grande, não é bem? Realmente é uma alegria estar partilhando cada dia com as pessoas que se aproximam de nós, falando que estão acompanhando a novena junto conosco. O testemunho da Joana Silva chegou para nós, ela dizendo o seguinte, que há muitos anos ela faz já essa novena dos nove meses com a Maria. Mas vou usar as palavras dela, né? Mas fazer com vocês faz toda a diferença. Então eu queria lançar um desafio para você que está agora fazendo essa novena conosco. Divulgue para mais três pessoas. Sim, durante toda essa semana. Mande para três pessoas, inclusive o link que vai também aparecer aqui na descrição. Clica nele, tá bom? Clica nele porque aí todos os novos vídeos, todos os vídeos, você será avisado. Então essa semana estou fazendo esse desafio. Divulgue para mais três pessoas essa bênção que está sendo aqui a nossa novena. Também peço para que você se inscreva no canal, que você comente. O seu comentário faz muita diferença. Porque as pessoas também irão ler o que você comentou. E isso também, é claro, vem com muita unção. Eu tenho certeza. Tá bom? Então vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de verdade, Espírito que nos leva a entender a providência divina. Faz com que a nossa casa hoje seja visitada, como aquela viúva de serépta, que o óleo não acabou, a farinha não acabou, enquanto não voltou a chover ali em Israel. Então, nós pedimos que o Espírito Santo nos abra os olhos para que possamos perceber o quanto Deus intervém em nossas vidas. Hoje, dia 14 de agosto. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós só, Senhor. Antes de me deitar, novamente comecei a pensar e refletir nas muitas coisas que estão se realizando. Se fosse um fato isolado, talvez ficasse mais fácil interpretá-lo. Porém, tudo vai além de nossa razão. Nesta noite, fiz um propósito de tentar guardar no meu coração todas as coisas e fatos que eu não for capaz de compreender. Guardar no coração não será uma atitude de ser submissa, mas de confiança. Quem sou eu para questionar os mistérios de Deus? Se eu tivesse dúvidas de que tudo provém dEle, então eu me tornaria rebelde à sua vontade. Porém, eu não tenho. Hoje eu posso dizer que não tenho dúvidas de que Ele caminha comigo. O questionamento, muitas vezes, não alcançará a nossa alma. A confiança, sim. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. E agora você também pode fazer o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, e lembre-se, o milagre, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem a conclusão. Então fique atento, fique atenta às fases do milagre pelo qual você está passando. Até amanhã.